Pode se preparar, porque a chamada vez da noite é pra você O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver O baile vai voltar, e a força já brita nem minha pra te ver Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal